Olá, meu nome é Rogério Oliveira, eu sou professor da PUC do Rio de Janeiro, Departamento de Geografia. Eu faço parte de um grupo que estuda justamente as delimitações espaciais da história ambiental, um projeto do CNPq. E nesse grupo tem historiadores ambientais de vários pontos do Brasil, e cada um vai entrando com a sua contribuição em torno dessas relações espaciais que ocorrem na história ambiental. E outros conceitos, como território, paisagem, cultura, etc., que permeiam toda a história ambiental e não são muito claros. O que nós vamos trazer hoje aqui é uma pesquisa que vem sendo efetuada no Maciço da Pedra Branca sobre a exploração de carvão dos séculos XVIII e XIX. O Maciço da Pedra Branca está localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e nessa época, a partir do século XVIII, mais ou menos, ele foi intensamente utilizado para a fabricação de carvão. E os agentes, quer dizer, os fabricantes de carvão, os carvoeiros, eles são muito pouco conhecidos pela história. Não existe uma historiografia, não existe nada, documentos, qualquer informação que fale minimamente em detalhes sobre como era a vida desses carvoeiros. E na nossa pesquisa, nós vimos que essa atividade era muito substancial em termos de quantidade de carvão, em termos de energia que foi fornecida à cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, em termos do quantitativo de pessoas envolvidas como carvoeiros trabalhando nessa atividade. Nós iniciamos essa pesquisa, descobrimos um local plano, um platô no meio da mata, que tinha o solo todo negro, e depois descobrimos um segundo. Esses platôs, na verdade, eram antigas carvoarias, que devem ter estado operantes lá pelo século XVIII ou XIX. Nós encontramos uma, duas, três, e hoje nós estamos em 1.035. Embora eu considero que deva haver pelo menos 3.000 carvoarias somente nessa região do Maciço da Pedra Branca. Essa pesquisa está se ampliando para outros locais e chegando a outras serranias do Rio de Janeiro, mostrando que essa atividade de fabricação de carvão era muito intensa. E, ao mesmo tempo, envolvia muita gente. Porque, para fabricar carvão, o que você precisa? Não precisa de quase nada? Basta um machado e uma caixa de fósforo e você pode virar um carvoeiro. Você não precisa de ter investimento. Então, nós acreditamos que essa atividade era feita, em grande parte, por escravos após a abolição, um pouco escravos ainda sob o regime de escravidão, e, em grande parte, e isso também é uma conclusão nova desse trabalho, talvez fosse uma atividade dos quilombolas. Essa região toda do Rio de Janeiro tinha mais de 150 engenhos atuantes e inúmeros quilombos existiam nessas serranias aqui do Rio de Janeiro. Um quilombola pode ser um carvoeiro, porque é muito fácil para ele. Na verdade, é mais fácil um quilombola ser um carvoeiro do que ser um agricultor. Vamos imaginar, de um engenho foge um grupo de escravos para formar um quilombo. Eles vão derrubar uma área de mata e plantar. Até ter a primeira colheita são quatro, cinco meses, enquanto que o carvão, se você trabalhar direto, em até um mês você já consegue tirar uma safra de carvão. Então, o importante é que essas serranias todas estão impregnadas de carvoarias, estão impregnadas de trabalho. Então, existia muito trabalho, muito trabalho foi feito aqui. Então, o ponto que para nós mais chama a atenção era o fato de que essa região toda daqui era um antigo território de carvoeiros, ou seja, vamos chamar de um paleoterritório, ou seja, um território que foi usado para a subsistência de centenas, talvez milhares de pessoas, trabalhando no anonimato completo, numa situação de invisibilidade social muito grande, e que, no entanto, produziram uma cifra, uma quantidade imensa de energia para alimentar a cidade que estava em expansão justamente nessa época do século XVIII e XIX. Então, o que nós estudamos hoje é como que esse paleoterritório influencia na paisagem de hoje. A maioria dessas serranias do sudeste do Brasil são parques, etc., com um grau altíssimo de biodiversidade, e o que nós vamos ver nesse filminho é como que essa biodiversidade, na verdade, tem uma historicidade, ela tem uma mão humana, ela tem uma dimensão humana voltada justamente pelo trabalho que foi feito por esses carvoeiros e outras pessoas que utilizaram essa floresta. Então, a paisagem que nós temos hoje, na verdade, ela é fruto de uma dinâmica da natureza, da sucessão ecológica, e, ao mesmo tempo, de uma intencionalidade humana que, de uma certa forma, consciente ou inconscientemente, moldaram a paisagem e deram a biodiversidade que nós temos hoje em dia. Então, a biodiversidade hoje, nós não podemos considerá-la como meramente uma força natural. Ela é uma historicidade. E essa historicidade... Bom, nós estamos, então, numa carvoaria, mas essa aqui é bem diferente das demais, porque ela está situada no meio de um bananal. E é interessante que apenas 2% das carvoarias estão localizadas em área de bananal ou em área de capim. As outras 98% das carvoarias que nós encontramos estão sempre dentro da floresta. Ou seja, a floresta retomou de forma muito intensa a área que foi desmatada pelos carvoeiros. Então, é como se fosse assim. É uma história escondida que vem sendo mais escondida ainda pela vegetação. Então, é necessário todo um trabalho de pesquisa interdisciplinar, que é a característica maior da história ambiental, para, de modo, recontar essa história que está desaparecida, uma história escondida. Uma coisa interessante é a gente tentar entender como é que esses carvoeiros trabalhavam, a forma de trabalho. Porque, para nós, no século XXI, nós não temos mais esse referencial. Nós somos uma geração motosserra, uma geração energia atômica, energia fóssil. Mas o processo de obtenção de energia via carvão pressupunha a derrubada da floresta. Então, aqui em volta, nós temos uma floresta cujo o diâmetro das árvores é em torno de 20, 30 centímetros. E, no entanto, a gente encontra esse exemplar aqui de Jequitibá, que tem, mais ou menos, um metro e meio de diâmetro. Essa árvore é muito difícil de ser derrubada, ou seja, o esforço despendido em derrubar essa árvore para aproveitar a lenha não compensa. Compensa mais você derrubar as menores. Então, essa árvore aqui, possivelmente, ela deve ter algo como 300 ou 400 anos. Ela é anterior à época de exploração do carvão aqui. Enquanto que as árvores todas que estão em volta são árvores que nasceram depois da exploração do carvão porque foram cortadas e tiradas de exemplares não tão grossos quanto essa. Essa árvore aqui que nós estamos vendo é uma espécie de figueira, uma morácia do gênero ficus. E, pelo diâmetro dela, a gente vê que ela é bastante desproporcional ao resto da floresta. Ou seja, toda a floresta já foi derrubada e essa árvore foi mantida. Tudo indica que ela é uma árvore que não é derrubada por motivos espirituais. No caso, por duas razões, basicamente. Na tradição judaico-cristã, a figueira, no evangelho de São Marcos, se não me engano, São Marcos ou São Mateus, existe uma passagem em que Jesus seca uma figueira que não dá frutos. Então, aqui no Brasil, o povo tomou isso meio ao pé da letra e colocou assim, essa árvore não posso tocar porque é uma árvore que Jesus secou. Por outro lado, na tradição afro-brasileira, na África, existe uma árvore, não é do gênero ficus, é clorofa, é excelso, também é uma morácia, que é o iroco, que também é uma árvore sagrada, uma árvore mãe, com essas raízes, como se ela abraçasse as pessoas. Então, tanto pela tradição afro-brasileira, quanto pela tradição judaico-cristã, essa árvore daqui é uma árvore que não é derrubada. E é interessante que isso remete a gente a uma outra dimensão da paisagem. Essa árvore é muito grande e ela dá uma quantidade muito grande de figos, porque em umas bolotinhas pequenas, o chão fica coberto delas. E é um alimento extremamente importante para a fauna. Mamíferos, primatas, roedores, carnívoros, pássaros em quantidade, vêm comer esses figos. Existe uma quantidade maior de fauna porque ela tem essa espécie aqui, que é uma espécie-chave, uma espécie que dá alimento praticamente o ano inteiro. Então, é como se fosse uma dimensão não material da paisagem. É como se fosse um tabu que tem uma influência direta sobre a população da fauna. Ou seja, como que a cultura se insere na diversidade da floresta atlântica. Uma das coisas interessantes que define um território, no caso nosso aqui, é um paleoterritório, é a relação de uso que as pessoas tinham com o seu espaço, com o seu entorno. Então, dar nome aos locais é uma coisa bastante interessante e muitos desses nomes vêm até hoje. Por exemplo, o nome dessa pedra aqui é Pedra do Pindobal. Alguns nomes que você encontra por aqui tem claramente uma raiz africana, como Pedra do Gunzá, Morro de Santa Bárbara, Morro do Quilombo, por exemplo. E outros têm alguma coisa assim de indicação. Por exemplo, algumas tocas. Toca Santana, Toca da Maria. São tocas onde se abrigam pacas e cutias que são caçadas. Então, essas tocas têm nome para poder justamente facilitar a comunicação entre os caçadores. Então, a coisa de dar nome, dar as toponímias aos locais, é uma forma de você se apropriar dessa paisagem, de você torná-la como sua. E esse tornar-se seu não é uma relação puramente de posse, mas uma relação de uso. Um paleoterritório guarda aspectos do uso que teve, mas atualmente o uso está completamente mascarado. Essa área aqui que nós estamos, mais ou menos a 500 metros de altitude, é uma área que tem uma grande chance de ter sido uma área de uso agrícola por quilombolas. Estamos falando aí de século XVIII ou XIX, difícil dizer. Uma das coisas que indica é a seguinte, uma é que é uma área relativamente plana, estamos próximos de carvoaria, aliás, isso aqui mesmo é uma própria carvoaria. Mas existe aqui nessa área, particularmente, uma dominância dessa espécie daqui, que é o jacatirão, micônia cinamomifolia. O jacatirão, ele é uma espécie muito interessante, embora nativa da Mata Atlântica, ele tem como característica principal o fato de que ele não germina dentro de floresta. Ou seja, nós temos aqui uma concentração de aproximadamente uns 15 ou 20 jacatirões nessa área mais plana. Isso significa que essa área é mais ou menos há 100, 150 anos atrás, que é mais ou menos a idade desse exemplar aqui e dos outros, essa área era completamente aberta. Era uma área de plantio, ou de quilombolas, ou de carvoeiros, difícil dizer. Por quê? O jacatirão pertence ao grupo ecológico das espécies pioneiras. Ele apenas germina em áreas abertas. Os frutos de jacatirão e as sementes que caírem no chão nesse estágio atual da floresta não vão mais germinar, porque já está uma área sombreada. Então, a presença desse jacatirão, ele nos mostra que isso aqui era um paleoterritório de uso agrícola, provavelmente para a roça de subsistência, como mandioca, aipim, abóbora, milho, etc. Então, nós estamos aqui nessa carvoaria e nós estamos vendo essa demarcação toda que está sendo feita aqui. Essa demarcação é um estudo que vem sendo feito pela nossa equipe do Museu Nacional, coordenada pela professora Rita Schell. O Hugo Patzlaff está fazendo um doutorado dela examinando exatamente o conteúdo, o que a gente encontra aqui em termos de fragmentos de carvão. Ou seja, e por técnicas de antracologia, é possível saber exatamente que espécies que os carvoeiros queimaram aqui, mais ou menos no século XVIII ou XIX. E um estudo paralelo está sendo feito na floresta em volta, vendo que espécies nós encontramos agora. Então, é interessante fazer essa comparação entre a floresta que os carvoeiros queimaram no século XVIII ou XIX e a floresta que nós temos agora. E é interessante a gente ver essa noção de que existe uma historicidade na própria biodiversidade. A biodiversidade, na verdade, não é uma coisa dada. É uma coisa que se constrói historicamente. A influência humana é muito grande. Existe um outro estudo que já foi feito que encontra, por exemplo, nos fragmentos de carvão uma determinada composição de árvores que hoje não existe mais. Ou se existe, existem em números diferentes. Então, é interessante ver como é que a paisagem vai se modificando ao longo do tempo e o motor dessa modificação é essa ação humana. E essa ação humana, interessantemente, numa área tão grande, tão ampla, ela, na verdade, não tem história. E aquilo que nós estamos trazendo como uma conclusão é que a paisagem é o principal documento. Eu acho que esse ponto é importante que todo esse paleoterritório que está aqui, na verdade, ele age como se fosse um grande documento histórico de uma população que não tem história. Uma população a histórica no sentido de que não tem uma história oficial. Não existe relatos sobre ele. Não existe uma historiografia de carvoeiros. Essa historiografia está inserida nas marcas que estão presentes na paisagem até hoje. Então, para nós, essa noção do espaço, como que os carvoeiros lidavam com o espaço, como que os carvoeiros lidavam com o território, como que eles lidavam com a paisagem, isso não só determina a biodiversidade de hoje. E é importante a gente lembrar que isso aqui tem uma diversidade tão alta que é um parque estadual de grande expressão no município do Rio de Janeiro. Então, essa biodiversidade, na verdade, ela tem um componente histórico muito forte, uma dimensão humana muito forte. Embora uma dimensão humana com muito pouca historiografia. A historiografia, no caso, é a própria paisagem. E esse é o nosso objeto de estudo. A paisagem como um documento histórico. E esse é o nosso objeto de estudo. E esse é o nosso objeto de estudo. A paisagem como um documento histórico. E esse é o nosso objeto de estudo. Ensine como uma dimensão, a vista de estudo. E esse é o nosso objeto de estudo que há um de estudo. Que vai ser o nosso objeto de estudo. A CIDADE NO BRASIL